Estamos de volta com Papo de Fogão Raiz, hoje aqui diretamente de Natal, aqui no Boteco Pernambuco com Dona Morena, que está preparando aqui para a gente um charqueado. Aqui ela já colocou a cebola roxa, o charque, a calabresa e bacon. Rapaz, não tem perigo de estar aqui, não dá bom não, meu amigo. Chá, calabresa e bacon, pronto, é para não tornar de bom. Aí ela foi, deixou, olha gente, está bem fritinho, olha aqui como é que está, bem fritinho e cheiroso. Daqui a pouco eu vou meter o dedo aqui. E agora você vai preparar o que aí, Dona? A farofa de girimum. Aqui você cozinhou o girimum como? Cozinei só com água. Só com água. Não leva sal, nada não. Aqui essa farofinha é feita com cebola, alho e manteiga do sertão. Certo. Aí aqui eu vou machucar o girimum com o garfo. Pessoal, lembrando o seguinte, que essa receita, abre a câmera do seu celular, está vendo aqui esse QR Code, você vai cair exatamente na receita que ela está preparando. Lá tem tudo bem explicadinho, quantidade, modo de preparo, tudo direitinho, certo? E nós estamos aqui hoje, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Vocês que não conhecem essa cidade maravilhosa, que hoje eu já tenho título de cidadão natalense, recebi mês passado, recebi, aliás, esse mês agora de março, recebi o título de cidadão norte rio-grandense também, essa cidade que me acolheu maravilhosamente bem há 37 anos. Eu quero que vocês conheçam agora. Música Natal é bonita, né? Gente, vocês que não conhecem Natal, vocês dos outros estados aí, nós estamos hoje em sete estados, rodando o programa no canal aberto. E vocês que estão assistindo aí pelo canal da gente do YouTube, aproveita, vá lá, se inscreva no nosso canal, faça a seguir a gente no Instagram. Precisamos da ajuda de vocês. Curtam, compartilhem, certo? Comentem, que a gente precisa disso aí também, gente. A gente tem receitas aí do Dindim, tanto do Instagram, quanto do YouTube. A gente precisa que vocês colaborem lá com a gente, né? Pra gente poder estar... Curtindo, né? É, pra gente poder continuar fazendo o programa, né? Porque sem Dindim, minha filha, não vai não. Aí eu vou botar a cebola roxa. Certo. E o coentro. Então, você estava contando que o começo foi bem aperreado, né? Foi bem difícil. Aí me conta, quando é que você contou pro seu marido essa história? Que eu quero saber dessa história. Aí eu contei, aí eu disse pra ele que tinha alugado um pontinho, que já estava... Eu vinha com o meu rio sobrinho, ela vinha pra lá, um ficava de manhã e o outro ficava tarde comigo. Às cinco horas eu fechava, ia pra casa, aí não falei nada. Depois eu conversei com ele, aí ele disse, aí, então eu vou. Ele veio. Eu vim até contando essa história pra ela hoje. Ele veio. Aí eu tenho uma amiga aqui em Natal. Aí eu disse que ele tinha chegado. Eu disse, e chegou? Aí eu disse, então eu vou trazer um colchão. Ele trouxe um colchão pra gente ficar dormindo lá, na cigarreira. Aí a gente ficou lá. Aí meu irmão trouxe uma televisão que ele não estava mais usando. Outro me deram uns pratos. E assim a gente foi fazendo. Foi fazendo. Foi fazendo. E passamos quase um ano lá. E aí você abriu como o restaurante? Abriu e assim, aí foi na época que era da... Foi lá quando começou as bestas aqui em Natal. Aí fizeram uma parada de frente a cigarreira. Aí meu esposo tomava conta pra dizer que o Suzano tinha passado ou não pra as bestas aí, né? Aí ele ganhava um real por cada besta. Aí depois meus meninos disseram, ah, eu quero trabalhar. Aí foram trabalhar de cobrador. Os dois. Nas bestas? Nas bestas. Aí o mais velho trabalhava certo. Marcos é o mais velho ou o mais novo? É o mais novo. Aí Marquinhos disse, eu quero ir também. Chega pra cá. Aí o dono da besta sabe, Marcos, você não pode não, você é de menor. Ele disse, não, mas eu me escondo quando vier os escravos, né? E assim foi. Eu juntava o dinheiro dele, comprava as coisas, o outro também e a gente ficou. Aí eu comecei assim, eu não tinha dinheiro. Eu vendia de manhã, aí de tarde eu ia pro Alecrim, comprava as coisas, voltava, fazia pra de noite vender. E assim a gente passou acho que uns seis meses. Aí depois foi melhorando, muita gente, o pessoal começaram a gostar da comida, aí pronto, foi melhorando e graças a Deus tô até agora. Hoje vocês abrem, quais são os dias da semana que vocês abrem? A gente abre sexta, sábado e domingo. De que horas a que horas? Na sexta-feira a gente abre de quatro horas da tarde, até dez mais ou menos. E do sábado a gente abre de meio dia até sete horas, oito horas da noite. Quando tem cliente a gente fica, sabe? Sim, aí a gente continuou trabalhando naquela coisa de doido. Trabalhava, corria, ia comprar, corria, ia comprar. Como a gente diz o Matuto, vendia o almoço pra comprar o jantar. Pra comprar o jantar, era desse jeito mesmo. Realmente era assim. E de manhã a gente fazia um cuscuz, pegava um salgado com um rapaz que entregava pra gente. Aí os caras vinham e tomavam café. Aí já diziam, no almoço eu quero isso. Aí almoçava, na janta eu quero um mocotó. Aí eu fazia. Mas e assim eu fui. Foi uma luta assim, meia dolorosa. Imagina, não é fácil não. É, porque nada que a gente, hoje que a gente trabalha honesto, ninguém ganha nada fácil, né? É tudo muito, é muita dificuldade. Tem aquele que quer passar pra trás, tem o que apostava que a gente não ia ficar lá, porque não ia dar certo. Mas perdeu a aposta, né? Graças a Deus. Graças a Deus. A melhor coisa é você mostrar o trabalho, gente. A gente passa por isso também. Muita gente chega e fala, ah, quando eu comecei o programa, comecei. O programa vai fazer agora, gente. Próximo mês, em abril. O programa faz 11 anos. Dia 13 de abril de 2013, nós começamos o programa. E muita gente fala, rapaz, você é louco, fazer um programa de gastronomia. Isso, imagina, não era o boom que tinha gastronomia hoje, que hoje todo canto tem gastronomia. Não era, não tinha nada. E as pessoas, você é louco fazer um programa desse? Estamos aí há 11 anos já, graças a Deus. E vai continuar mais. Em sete estados, veiculando em sete estados. Um milhão e cem mil pessoas assistindo o programa todo final de semana. Foi fácil? Não. Foi não. Foi fácil pra senhora? Não. Foi não. É difícil, tem que ralar e tem que acreditar. Tá aqui uma prova disso. 27 anos, né? É 27 anos que a gente já tá aqui. Pois é. 27 anos. E, gente, tem uma coisa boa também. O filho dela, Marcos, vocês vão ver. Próximo mês vai aparecer no Papo de Fogão Raiz, ele preparando aqui com ela um arrumadinho. Arrumadinho, que é um dos pratos que mais vende também lá. Que vende muito, né? Vende muito, muito mesmo. E ela tava falando a quantidade das coisas que ela faz. Mas ela falou que esse final de semana passado fez dois caldeirões de dobradinha, né? É. Eu vou lá pra comer essa dobradinha, viu? Vai provar aqui, hein? Vai provar aqui, é? Olha só, é. Isso com uma chamada. Que pessoa becha, hein? Isso com uma chamadinha de cana, homem. É bom demais. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos pros nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti